Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas trazendo mais um vídeozão no canal aí Se você quer novo, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, demorou? Galera, eu não trago muito vídeo dirigindo o Civicão, mas vou trazer aqui pra vocês Hoje a gente tá dando uma volta, tô indo trampar galera, mas ó, carro automático Joga neutro e depois pum, parou, pá, jogou no P Do P, você pega, você liga o carro tudo, ré, né? Você vai dar ré no caso Ou D4, já era aí ó, só fez isso aqui, solta o freio de mão e vai embora, seja feliz Painelzão da década de 2000, aqui ó, confere, luz do cinto apitando Apitando não né, ligado porque eu não coloquei o cinto e eu não vou colocar, sou fora dali Brinks, era pra eu não ter colocado, eu esqueci, mas eu tô meio atrasado pro serviço Mas então galera, o Civicão mano, né, fez uma manutenção nele esses dias, eu não contei pra vocês Eu acho né, não sei, é... o que que eu fiz? É, o Civic bateu né, esse vídeo eu fiz né, que reformou o para-choque, aí trocou um dos bicos né, que é quatro bicos Tinha um desses quatro bicos que não tava funcionando, aí colocou um bico novo É, furo no escapamento, consertou também o furo do escape É, aí fez a reforma do para-choque, ficou sensacional Nem parece que o carro bateu, ó, nossa Bichinho, maior brisa né, se não trocar marcha Mas é da hora Então, aí ficou tudo no jeito, 800 pilha Acho que ficou 800 conto Aí depois... Que loucura, meu Deus Galera, o cara entrou na minha frente com tudo, quase que ele bate em mim no motoboy aqui Meu Deus, só loucura, não façam isso galera Tá, então, aí ficou 800 pau Aí depois, uns dias depois, o carro começou a apresentar defeito na direção galera Ficou, hein, hein, hein Fazendo barulho, por quê? É, geralmente fala que é falta de óleo na direção Mas não, não era falta de óleo na direção Era o quê? Tava vazando óleo da direção lá na frente Então, eu creio que... Aí eu mandou, mandei pro meu mecânico olhar tal Ele trocou a bomba de combustível E fez limpeza nas mangueiras E trocou o óleo da direção Que parece que não era o óleo correto Também Aí foi mais 300 reais galera Pra fazer tudo isso Então, óleo E... E bomba e limpeza Então... Mais 300 então Aí... É, então, aí ficou essa faixa aí Os gastos do Civic desses meses aí Foi 800 reais e 300 reais Mas... Tá bom galera O importante que o carro tá andando Não tá dando mais nenhum defeito Graças a Deus Só mais pra frente vai ter que fazer o... O motor dele, né Porque tá fumacinhando um pouco Mas é isso galera Eu dou uma limpada nele É... Vou entrar, trampar E na volta, né Volto dirigindo ele Amorou? Aí eu vou dar carona Pra minha irmã Vou dar um susto nela Dirigindo Voltamos galera Depois de um dia Trabalhado Voltei aqui pra finalizar o vídeo Pra vocês Mais uma volta No Civicier aqui Então... Como eu tinha falado Eu gastei Nesse mês aí 800 Pra reformar o para-choque O escape E o bico E depois mais 300 Na bomba de combustível E na... Limpeza E óleo Da direção Mas é isso O carro, mano É muito confortável É... Top De verdade Top O carro é top Só... Dar um grau nele Com a roda A luzinha da... Do... Cinto que eu falei pra vocês Vai da hora Mas é... É isso ó Automático é isso aí ó Engato ali já era E corresponde muito bem As marchas Ela troca Tipo eu tô acelerando Ele já pega E já troca Não é aquele câmbio Que já tá ruim Tá ligado E não vai Mas nem com reza É não O bagulho é da hora Ele só não é Muito claro dentro Ele não tem muita iluminação A iluminação dele É só o reloginho aqui E essa aqui do Ar-condicionado E um pouco do painel O painel não Não é muito não Aí tipo Não tem mais nada Que clareia Nem nada ó Pode ver Aqui é tudo apagado Só tem Aí só tem os botões Tudo Não tem nada mais Que clareia Então de noite Ele fica bem mais escuro Aqui dentro Mas Não precisa de muita luz Também que não incomoda Não incomoda né Então é isso Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Dando um rolezão de Civic Contando as manutenções Que nós fizemos nele Logo logo tem que trocar Logo logo tem que trocar o óleo Nem rodou direito Que esse carro Mas Tem que fazer uma revisão No óleo né Depois trocar o óleo Talvez o filtro Mas isso aí vai demorar ainda Que ele nem rodou o suficiente A gente tá indo muito caindo ainda Mas eu vou trazendo pra vocês aí Um pouco do Civic também Porque sei que tem gente que Quer Comprar um Às vezes né Ou tem um desse né E quer ter uma base Sei lá Aí vai trocando ideia Fechou? Deixa o like aí Se inscreve no canal Que em breve vai ter mais vídeo aí pra vocês Não morou? Logo logo o Golfão Tá de volta nas pistas aí Ah vendo Veja a hora Então é nóis Valeu E eu Fui galera É nóis Tchau 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 Tchau